Eu vou mostrar a segurança do condomínio onde eu moro, para vocês verem o muro alto, como ele é protegido. Eu estou numa rodovia. Eu vou mostrar a segurança do condomínio onde eu moro, para vocês verem o muro alto, como ele é protegido. Eu estou numa rodovia aqui chamada Avalon. Esse é o semáforo. Eu vou virar à direita, que é a entrada do meu condomínio. Essa bagunça de obra que está aqui, que vocês estão vendo, é porque estão duplicando essa rodovia. Então, olha só. Essa aqui é a entrada do meu condomínio. Tem essa cachoeira para cá, cachoeira para cá. Vocês viram, né? Eu não passei nenhuma guarita. Vou continuar. Ainda não encontrei nenhuma guarita. A média dentro de qualquer condomínio aqui é de 25 milhas. Só não pode estar mais do que isso. Multiplicando aí por 1.6 para transformar em quilômetros por hora, vai dar mais ou menos uns 40 quilômetros por hora. Olha, esse é o meu condomínio. Porque as pessoas sabem que é condomínio de rico, né? Então... Essa aqui é a pracinha central do meu condomínio. Olha só. Eu já estou no meu condomínio. Sem guarita. Sem muro. Sem nada. Esse é um condomínio. E lembrando uma vez que eu aprendi que é placa de stop. Ela não é placa de slow. Significa que você tem que parar por 3 segundos. Esse é o meu condomínio. Minha casa é uma dessas da direita. É uma townhouse. Aqui. E aqui é o meu clubhouse. Eu vou um dia fazer um vídeo aqui do meu clubhouse. Quem sabe eu não faço hoje, ó. Geralmente, as casas aqui, você entra pelo fundo. O que o meu condomínio mais tem é lago. Lago com essas chafarias. Deve ter acho que uns 15 lagos aqui. E aqui, ó. Fundo. A garagem. Isso aí, ó. Esse é o meu condomínio. Vamos lá. Eu tinha prometido que a gente ia gravar um vídeo mostrando o nosso condomínio aqui. A gente mora numa townhouse. Townhouse significa uma casa germinada. Dá pra ver, ó. Nossa casa aqui. Ao lado de outras casas aqui. E... Nós moramos bem em frente ao clubhouse. A gente vai atravessar agora lá pra ver... Olha lá como é. Esse é o final do dia aqui, ó. Esse é o nosso clubhouse. Todos os moradores aqui do condomínio recebem um card eletrônico e a chave do correio. A gente vai mostrar primeiro agora o nosso... Como que é o clubhouse. Tá vendo o cara de moto ali, ó. Repare que o cara de moto ali não tem capacete. Porque nos Estados Unidos você não é obrigado a andar de moto com capacete. Você anda se você quiser. Amor. Isso aqui é só uma placa legal. Olha que bacana. Se você parar numa vaga de cadeirante, você não ser no cadeirante, 250 dólares de multa. Que vai vir na placa do seu carro. A piscina acho que tá fechada. Será? Por causa que tá frio. Vamos lá ver. Das três às cinco e meia. Já são cinco e meia. Tudo bem. Vamos ver se vai abrir ou não. Essa entrada. Tá fechada. O cartão funcionou automaticamente, ó. Tenta de novo. Não abre. Não destranha aqui, ó. Porque já são cinco e meia. Mas dá pra mostrar um vídeo lá dentro rapidinho, ó. Nossa piscina lá. Então deu cinco e meia, fecha mesmo. Porque agora tá frio e por causa do corona. É. Agora a gente vai mostrar como que é a academia. Vamos ver. Parou? A pessoa passou aqui e abriu o portão. E como ainda são cinco e trinta e dois, trinta e três, a gente veio aqui dar uma olhada. Porque ainda tem pessoa que tava na piscina aqui. Olha só. Esse é o nosso clube, Raul. Vamos ver a água. Tá gelado? Uh, que delícia. Olha ali do lado. Ali é uma área mais funda. Vamos falar pro Pietro filmar mais devagar. Porque se não, depois eu passo mal na vida. Olha lá. Se você olhar lá no fundo, tem uma cachoeira. Um chafariz. Que deve ter pelo menos uns quinze lagos aqui no nosso condomínio. Aqui aí vai ficando mais fundo. Aí ali chega, é mais fundo. Ali é a clubhouse. A área do churrasco. Ali é uma... É uma fogueira. Vamos ver. Tem que estar aberto ali. Tem que estar aberto. Às vezes você tá cansado. Aqui. Você vem aqui, ó. Aí você bota um timer aqui. Quanto tempo você quer deixar ligado? Você vai ligar? Aqui, ó. Você colocou pra quinze minutos. Ok. Olha lá. Olha lá. E aqui fica quentinho. Todo automático. É. Aqui um monte de cadeira, mesa, pia. Então aqui, se você quiser vir, tem que vir trazer um salgadinho, alguma coisa, comer aqui, ó. Fica à vontade. Bacana, né? Sim. E agora, o que você quer mostrar? Agora a gente vai... A gente vai agora sair aqui. Vamos ver a churrasqueira? Vamos mostrar a academia? A academia? Não quer mostrar a churrasqueira aí? É, não. É só uma churrasqueira que não quer até hoje. Que não tá funcionando faz tempo. É. Porque agora você precisa reservar antes. É. Agora a gente vai sair, a gente vai lá pra... As regras da piscina aqui. Que você tem que tomar banho antes de entrar. Não pode nem de... Não pode nem vidro, nem animal. Não pode comida. A pessoa não obedece muito isso aí. É. É. E... Os seguranças nem ligam. Depende. Vai ter a voz que liga. Dependendo da comida. Tem... É... Acho que pode snacks como tem ali. Tipo batata... Não batata frita. Tipo batata de salgadinho. De pacote. Tá. Agora a gente vai mostrar a... A academia. Ó, o Pietro vai deixar o esquema dele aqui na porta. Tô, Pietro. Cartão. Cartão. Certo. Isso daqui fecha depois da piscina. Tem que passar de novo. Peraí. Aê. Porque isso aqui é legal automaticamente. Olha. Olha que legal aqui. Tem mais crianças. A área de crianças. Vamos ver. Eu acho que tá trancado. Você vem pra academia. Você não tem onde deixar seu filho, ó. Olha que legal. Você deixa aqui. E frio, hein? Deve tá aqui uns... 15 graus. Então, ó. Você liga a TV. Seu filho fica aqui. Ou... Seu filho fica aqui. Enquanto você fica lá na academia. Frio, hein? Não dá nem pra suar aqui. Isso é bacana. Você põe sua garrafinha de água aqui. E o Pietro falou pra não filmar pessoas. Ou você vê a água normal aqui. Ou você põe sua garrafinha de água aqui. E ela vai encher. Até agora já foram economizadas 12 mil garrafas. Porque ao invés da pessoa comprar. Ela enche a garrafinha. Que legal, né? A academia aqui, ó. Alô. Olha que bacana. Peso. Equipamento só de ponta. Se for uma bicicleta. E a academia quase nunca tá cheia. Isso aqui é aquele remo digital. Esteira. A TV tá desligada. Não sei por quê. É. Então, assim, ó. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Pra não haver proximidade. Aqui é um outro tipo de esteira. Eu venho muito na academia, sabe? Aqui, ó. Levanta peso. Eu não vou filmar muito. Porque tem algumas pessoas aqui. Às vezes não gostam. Olha os aparelhos aqui. Que legal. Tudo novinho. Tudo novinho. E tudo novinho. E tudo novinho. Olha só. Bacana, né? Agora eu vou mostrar fora do condomínio. Minha pergunta é, o skate vai tá aqui, será? Ah, claro que o skate vai tá. Então, esse é o nosso, a nossa academia. Ali tem um correio. Imagina, eu vou mostrar como funciona o correio. Aqui, as casas não tem. As casas não tem aqui. Correio próprio. Correio próprio. É uma área de correio. E o CPS, que é o Night Safety Postal Service, eles vêm aqui e eles colocam as correspondências grandes ou pequenas aqui na nossa caixa. Vou mostrar. O Pietro agora vai abrir um para mostrar que bacana que é inteligente. Imagina que você tem, você recebe carta e vai vir na sua caixa. É. Só que daí... Você coloca de ponta cabeça. De ponta cabeça. Abre. Pronto. Tem só uma carta aqui. Tá bom. Agora, imagina que chegou uma coisa muito grande. Sabe onde fica? Na caixa aqui embaixo. Coloca uma chave. Essa chave vai vir na minha. Então, quando eu abro aqui, tem uma chave aqui dentro. Significa que tem alguma coisa pra mim no lockage, né? Essa aqui. Grande. Aí, quando você abre, a chave fica travada aqui. Ela não sai mais. Aí, o cara do correio, quando voltar, ele pega a chave que vai tá aí. Esse é um campinho gigante, ó. Que as pessoas ficam aqui correndo e andando em circo. Essa é uma outra coisa muito legal que eu já fiz um vídeo mostrando isso aqui. Olha só. Você tem seu cachorro, né? O cachorro faz as necessidades dele. Você vem aqui, ó. Pega o plástico, pega o cocô e joga na lixeira do cachorro. Aqui não. Aqui é lixeira normal. Aqui é lixeira do cachorro. Aqui é a entrada do salão de festas do Club House. Esse aqui é o Pietro. E no salão de festas não tem só festa também. Eu já vi que tem classe de dança. As pessoas alugam o salão de festas pra várias coisas, né? E olha o jardim a sempre. Tudo muito cuidado. As pessoas andando com o cachorro. As pessoas andando de skate. Deixa eu deixar bem claro uma coisa que todo mundo fala. Não, gente. Isso aqui não é condomínio de rico. Tanto não é que a gente mora nele, tá? Eu não pago condomínio porque quem paga... Na verdade eu pago, né? Mas quem acaba pagando o condomínio é o proprietário da minha casa que eu alugo. Então já tá incluso no aluguel. Se eu não me engano o condomínio aqui é em torno de 140 dólares, se eu não me engano. É o condomínio. Aqui é a entrada pelo lado de trás da piscina. O nosso condomínio aqui tem muito lago. Mas quando a gente fala muito, significa muito. Olha, vocês estão vendo aqui um lago. Não nesse lago, mas no outro. Ontem é o Stéfano e o Pietro. Ontem viram dois crocodilos, amor. Não nesse. Não nesse, no lago de cima. Olha que pôr do sol. Tá vendo, ó? Esse é um lago, ok? Ali do lado de trás, ó, vou tentar filmar. É outro lago, certo? Mas olha, aqui do lado é outro lago. Tá vendo o outro chapariz ali, ó? São lagos distintos, tá? Ali atrás da casa tem outro lago. Acho que nesse condomínio deve ter aqui uns 15 lagos, né? E tá aqui, ó. Você vem aqui. Não sei. Na água tem várias coisas. É. Tá vendo, ó? Você quer trazer uma cadeira, sentar pescando. Só lembrando que aqui você não pode pescar. Você tem que tirar uma licença pra pescar. E sabe onde você tira essa licença? Em farmácia, em supermercado, em qualquer lugar. Você vai e paga uma taxa, acho que de 8 dólares, não sei quanto. E pronto, você já pode vir pescar em qualquer lago. Qualquer não, né? Tem algumas restrições, mas é isso aí, ó. Esse é o nosso condomínio. Esse é o nosso dia a dia. A gente mora aqui em Witten Garden. Você gosta de morar aqui, filho? Uhum. Legal? Legal. É? Esse aqui, ó. Esse chapariz fica assim, ó. 24 horas por dia, até porque pra oxigenar a água. Olha lá, o menino pescando. Isso aí, ó. E nós moramos numa... Num condomínio chamado Water Lee, fase 2. Existe um anterior que é a fase 1. Lá em cima tem a fase 3. E já estão construindo a 4 e a 5. E vai ter duas escolas. Dentro do condomínio vão ter duas escolas. E ao todo vão ser 4.500 casas nesses 5 condomínios. Então, tá vindo construindo aqui também um Publix. Esse ano agora... Então, vamos que vai ter Starbucks. Starbucks. E um restaurante de pizza. É. E o bom aqui é que quando os condomínios crescem, tudo vem pra cá. O condomínio tá tão grande que ele já tem dentro do condomínio, dentro, uma escola elementary. Daqui a um ano vai ter uma middle school. E a um quilômetro e meio daqui, já vai ter... Onde o Pietro e o Stephanie vão estudar, já vai ser a high school e a middle school nova. E os dois vão estudar no mesmo colégio por um ano. Legal, né? Mas é isso aí, ó. Essa aqui é a nossa vida aqui na América. Espero que tenham gostado. Como eu disse o Pietro, como eu tenho que falar agora, filho? Deixa um like, se inscreve. Deixa um like, se inscreve. O que mais? Comenta qualquer coisa que você quiser ver no próximo vídeo. E ativa o sininho. É, é isso aí, então. Tá aqui, ó. Essa é a vida da América. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto